A Palavra de Deus para hoje O Evangelho de hoje, tirado de Mateus, apresenta a continuidade do Sermão da Montanha feito por Jesus. Dirige-se aos seus discípulos e diz-lhes, Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. As imagens do sal da terra e luz do mundo, com as quais os discípulos são comparados, são muito significativos. O sal no tempo de Jesus, e ainda hoje, é usado no alimento para dar-lhe sabor e usado no adubo para dar-lhe fertilidade. Com isso, o sal torna-se símbolo do amor. É com amor que se salga a terra, isto é, dá-se a ela amor e fertilidade. Feitos a imagem de Deus que é amor, nós, como discípulos que vivem o amor, precisamos dar amor e fertilidade à terra. A luz no tempo de Jesus, e ainda hoje, é usada nos ambientes abertos para mostrar o caminho. Com isso, a luz torna-se símbolo da retidão de conduta. E com retidão de conduta que se ilumina o mundo, isto é, mostra-se os caminhos retos a seguir. Feitos à semelhança de Deus que é a luz, nós, como discípulos que vivem a retidão de conduta, Jesus ainda deixa claro que, como sal da terra e luz do mundo, não podemos deixar de salgar e iluminar. E se não salgamos, isto é, não damos pelo amor, sabor e fertilidade à terra, se não iluminamos, isto é, não mostramos os caminhos retos do mundo, não serviremos para nada. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.